Boa noite, sextou, sexta-feira à noite e nós começamos mais uma meditação. Vamos fazer uma noite bem especial, sejam bem-vindos, vamos esperar chegar algumas pessoinhas, ver se a gente consegue conversar com algumas pessoas. Sejam bem-vindos, estamos aqui novamente, hoje com a nossa meditação de sexta-feira. Opa, chegou o parceiro, Dr. Roberto, Eliana, Ceci, boa noite, todo mundo chegando aqui, vamos lá. Nosso irmão, para essa live, hoje eu como anfitrião, e aí, boa noite, essas lives são incríveis porque nós invadimos o plantão, né? Exato, mas está tudo tranquilo, estamos aí, só não vou poder ficar muito tempo, né? Claro, claro. Para compartilhar, para recepcionar o pessoal com você, estamos aqui, um prazer. Claro, claro, tranquilo. Hoje nós temos a presença da galerinha que marca com a gente aqui, né, que segue rigorosamente ou religiosamente, a Rona a gente te dando boa noite. Boa noite. E hoje está tranquilo? Por aí? Olha, estava agitadinho no começo, agora a gente conseguiu dar uma liberada aqui. Agora é só ajustar os casos, as internações, mas está tudo bem. Legal, legal. Ótimo, bom plantão aí para você. Eu não vou aconselhar você ficar ouvindo a live porque a gente não quer que você durma. Vai mudar a fome, não dá, né? A gente brinca que a única live que a gente quer que as pessoas durmam, né? Quando eu assisto, no caso, os facilitadores não podem dormir. Imagina estar fazendo... É que nem eu, eu fico fazendo a respiração contigo, né, para ajudar na concentração. Daqui a pouco eu estou, assim, me segurando, porque ontem mesmo eu estava fazendo e pensando, meu, tem que me segurar aqui. Pensa se eu durmo no ao vivo, vai virar top frames. É, a gente vai tirar uma pontinha e postar depois, né? Fazer bullying, né, com isso. Meu Deus. Mas legal, o pessoal está chegando. Hoje eu fiquei sabendo que a audiência vai ser bem bacana, os coraçõezinhos não param, né? Ó, Ceci te dando boa noite aí, boa noite, bom plantão. Boa noite. Obrigado. Mara que seja bom mesmo, né? Com certeza. Um plantão que possa ajudar as pessoas. Pessoal todo lindo, pessoal elogiando. E haja coração, hein? Todo mundo mandando coraçãozinho, muito legal. Hoje é um dia como, acho que todo mundo que trabalha exaustivamente durante a semana, né? Que a maioria das pessoas, né? Que no teu caso, por exemplo, as profissões na área de saúde acabam tendo plantão. No meu caso, por exemplo, trabalho com televisão. Também a gente tem muita transmissão, trabalho final de semana, dá treinamento final de semana. Final de semana que vem a gente vai estar fazendo o Elevice. A gente vai para o Litoral Norte fazer um treinamento que envolve, inclusive, muita meditação. Envolve muita respiração e outras coisas também. E aí a gente vai trabalhar no final de semana. Então a gente vai acabar trabalhando muito, né? Então, tanto eu como você. Então quando chega na sexta-feira a gente fala, ah, sextou, que legal, final de semana. Mas isso aí é a vida operária. Normalmente o pessoal que é operária, né? Que é trabalhador, chega na sexta-feira à noite e tá assim, ah, graças a Deus chegou ao final de semana. Nesse caso com feriadão, né? Porque segunda-feira é feriado nacional. Então todo mundo já fica com um pique legal. No nosso caso, não tem jeito. A gente trabalha mesmo. Tem lá as atividades. Não tem isso aí, não. Mas é o que eu digo assim, né? Quando a gente faz aquilo que ama e se sente bem com isso, a gente pode até fisicamente, claro, cansa, né? O corpo cansa. Mas a gente consegue estar muito bem e se sentir bem. Então sextou pra mim não é algo que eu, assim, acho que eu vejo as pessoas falando, nossa, sextou e chorando na segunda-feira. Isso pra mim é um sinal triste, né? De que as pessoas talvez não estejam tão felizes naquilo que fazem, né? E precisa reavaliar isso. Com certeza. E aí, de repente, ter uma carreira, né? Ter não só uma profissão, uma carreira ou a empresa que você trabalha, mas poder chegar na segunda-feira de manhã e falar Poxa, que legal, vou ter uma semana boa, boa, produtiva, né? Vai ser bacana. E depois no final de semana também, poxa, que legal, curtir. Ou seja, todos os dias são dias bacanas, né? Seja no dia que você tá trabalhando naquilo que você gosta, seja no horário do dia que você tá com as pessoas que você gosta, né? Que tem uma certa afinidade. Então isso é bem bacana. E aí a gente costuma dizer que essas pessoas são privilegiadas. Porque não é a maioria das pessoas, infelizmente, que estão trabalhando em coisas que gostam. E a gente entende isso e respeita isso. Por isso que também a gente não fica muito debochando, né? Ou julgando, dá um ar de superioridade. Porque realmente somos privilegiados de trabalhar em algo que é bacana. E que, de certa forma, também tem esse lado do propósito de ajudar as pessoas, o que é mais legal ainda. Sim, sim. Eu vejo, assim, com um pouco, às vezes, de tristeza, né? Mas eu acredito que as pessoas possam se reinventar. De repente, dentro daquilo que fazem, descobrir o prazer, a alegria e principalmente a leveza. Porque eu acho que quando a pessoa tá vendo o que faz, ela se sente leve. Uma leveza interior, né? Claro que pode haver o cansaço, o normal, mas assim, a pessoa tá leve. Ela leva aquilo de uma maneira tranquila, suave, né? Então, isso é o que a gente deseja pra todo mundo, que possa trabalhar dessa maneira. Meditação, com certeza, ajuda bastante também. Ajuda muito, com certeza. Hoje foi um dia diferente. Eu tava realizando um treinamento em company, né? Então, eu fiquei o dia com um pessoal muito legal. E a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a importância da autorealização, do bem-estar, né? De se sentir bem. E o quanto a respiração contribui pra isso. Então, é bem bacana, assim, poder despertar isso nas pessoas, né? Então, assim, a respiração não é uma coisa que a gente pode dizer, assim, que... Ah, é bobeira, é fútil, tal. Essa coisa da yoga, da meditação. ...sobrevive através da nossa respiração. De por quê? Porque não consegue, deu uma travadinha. Quem fala isso é porque não conhece, né? Na verdade, a gente diz que, assim, é uma ideia de quem nunca fez, provavelmente, né? Ou não fez da maneira mais adequada, talvez. Sim. A Cristiane falando, ó, adoro o meu trabalho e ver meus pacientes se desenvolvendo. Com certeza. Muito legal. A gente é psicóloga, né? Foi aluna do Consciência. Ela sabe muito sobre isso. Sim. E principalmente nessa área de desenvolvimento, né? Assim, quando você pega um profissional da área da psicologia, principalmente, que faz um trabalho bem, assim, significativo, né? Você consegue, de certa forma, trazer bem-estar para as pessoas e aí a saúde física, ela vem junto com isso tudo, né? Então, é uma, como você costuma falar, saúde integral mesmo, né? Ter uma coisa que seja realmente integral. Integrar corpo e mente, né? E tudo que a gente traz aí nos treinamentos, inclusive no projeto Calma, que a gente vai fazer, tem esse viés, né? De procurar ajudar a pessoa a se sentir consigo mesma mais leve, mais integrada, mais tranquila, né? Então, isso é... Para nós que facilitamos isso, é altamente realizador. Com certeza. Tem aqui, ó, um parceiro falando que estava aqui hoje, passou o dia com a gente e falou, ó, o treinamento de hoje foi simplesmente sensacional. Obrigado mais uma vez. A gente já tinha até compartilhado, né? Teu post lá no meu stories, né? Por conta até da homenagem que você comentou, né? Do seu elogio, que eu já usei para o meu marketing, né? E agora você reforça aqui, muito legal você estar aqui também participando. É sempre muito legal poder atender. No caso, a gente trabalha muito com empresas, né? Com treinamentos em company e tal. A gente faz um trabalho já há bastante tempo nessa área empresarial. E é muito bom quando você sente esse resultado, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão um pouco equivocada. E hoje, no teu caso que participou do treinamento o dia inteiro, né? Pegando as tuas palavras para aproveitar e falar sobre isso. Às vezes as pessoas veem um médico psicólogo meditando ou trabalhando com algumas terapias integrativas. E aí vê, por exemplo, um neurocientista, um professor universitário meditando. E aí fica pensando, pô, dois bobão, né? Tipo, que bobo, que idiotice e tal. E, na verdade, a gente trabalha no campo empresarial, faz consultoria para um monte de grandes empresários, atende aí um monte de gente importante. E, por incrível que pareça, essas pessoas respeitam, às vezes, mais a meditação e mais o que a gente fala do que, efetivamente, as pessoas que ficam nos julgando, né? Então, é engraçado como... As grandes empresas do mundo, né? Elas trabalham com isso. Elas têm práticas integrativas. Elas trazem company e agora online também treinamentos para qualidade de vida. E nem que elas incluem essas práticas todas. Isso aí já faz parte... Quem conhece já sabe que isso está totalmente integrado, né? Embora seja algo que venha de tradições milenares, é algo totalmente integrado no mundo mais moderno que tem, nos conhecimentos científicos de ponta. Exato. Exato. Muito legal. Vamos meditar ou não? A gente... Uma coisa que a gente falou ontem, que até a gente encerra hoje, a gente tinha ontem aberto para algumas pessoas se inscreverem no Projeto Calma. Eu vou confessar para vocês que eu peguei lá, eu vi as pessoas que se inscreveram, mas eu vou só falar o nome amanhã porque, de verdade, eu vou ser displicente aqui e me perdoe, né? As pessoas que se inscreveram lá, de qualquer forma, vocês já receberam o presente, mas como eu fiquei na imersão o dia inteiro e também depois fui para a TV, tive reuniões até tarde, eu acabei não pegando lá. Eu vi rapidamente lá no Simpla e acabei não pegando. A gente combinou de anunciar os vencedores hoje. A gente anuncia amanhã, mas a promoção já... Anuncia amanhã, mas quem ganhou, ganhou, né? Já está lá. Quem ganhou, já ganhou. Exatamente. E aí, se você quiser se inscrever para o Projeto Calma, aproveitar aqui ainda a presença do Roberto para relembrar que no dia 4 de dezembro, às 8 da manhã, até às 18, é um dia inteiro um trabalho muito legal, né? Que é o Projeto Calma, é um workshop onde a gente vai falar um monte de coisas relacionadas à inteligência emocional, neurociência e, principalmente, controle da ansiedade. Então, é muito legal. Mais uma pessoa aqui também falando, obrigado, participou do treinamento hoje, né? E trouxe muito conhecimento. Fico muito feliz com esses feedbacks. Tanto os feedbacks das meditações, porque muita gente está mandando mensagem ao longo da semana falando que está conseguindo dormir, está conseguindo ficar mais relaxado. E uma coisa que muitas pessoas não fazem a conexão é que uma boa noite de sono também dá um bom dia de trabalho. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, vou ficar meditando à noite para dormir e tal, mas no momento que você melhora a tua qualidade de sono, principalmente a tradução da serotonina e principalmente da melotonina, aí começa, então, uma mudança orgânica no cérebro com o passar do tempo e aí vai se transformando em algo sutil, mas que vai gradativamente melhorando. Colocar o relógio biológico no eixo, as polaridades, cortisol, melatonina, tudo isso ajuda demais. Então, a meditação que a gente tem feito, hoje é o nosso 11º dia de meditação, né? E o feedback que a gente vem tendo é fantástico, maravilhoso. Pessoas dormindo bem, relaxando, dormindo até antes de acabar a meditação e diminuindo a medicação ou parando a medicação. Enfim, é algo que tem sido altamente gratificante, né? E, assim, convidando aqueles que estão entrando e, de repente, começando, né? Que sigam a... Hoje está aqui no teu perfil, sigam o teu, Ari Brito, Roberto Debski também, porque a gente vai fazendo intercalado para poder ser chamado, né? Para a meditação. E participem do projeto Calma Com A Gente, vai ser o dia inteiro, dia 4 de dezembro. Além de meditação, várias outras técnicas que nós iremos usar, o biofeedback, técnicas sistêmicas, visualizações, enfim, dinâmicas diversas para que as pessoas consigam gerenciar isso com a ansiedade. E muito conhecimento também, né? Porque a gente realmente passa muita informação e, muitas vezes, o controle de ansiedade, ele está relacionado a você estar bem informado. Porque eu, às vezes, comento, inclusive a gente comenta nos nossos workshops, que, às vezes, as pessoas ficam assim, ah, mas, poxa, eu sou super ansioso, eu sou isso ou aquilo. E, de repente, na prática, não é nem a ansiedade que está em jogo. Às vezes, a pessoa está com frustração, ou a pessoa está até angustiada, às vezes, até com depressão. E a pessoa está jogando a culpa na ansiedade, quando, na verdade, o problema não é excesso de futuro, né? Às vezes, o problema é excesso de passado, ou ausência de futuro, ou seja, né? Esse desequilíbrio aí, a gente consegue, no workshop, identificar bastante dessas questões com muito conhecimento. Então, é bem bacana. Trabalho cognitivo, trabalho emocional, quer dizer, ferramentas para as pessoas poderem lidar, gerenciar de uma melhor maneira as suas emoções, ansiedade, estresse, enfim, e a partir do conhecimento e da prática também. Então, será um prazer contar com todos, né? Legal. Então, se você ainda não seguiu, segue lá o perfil Roberto Debski, também Ari Brito, às vezes você está aqui na minha página, mas ainda não segue, né? Foi, pegou aí pelo stories, né? Pela mensagem de ao vivo. E aí, curte, né? E também não só pelas notificações das lives que a gente faz, né? Das meditações, mas também fazemos outras lives e também os cursos que a gente faz. No caso, o Roberto tem os cursos de consciência sistêmica, tem os encontros sistêmicos que são muito legais, é um primeiro contato para muitas pessoas com a constelação, com as constelações familiares, com a consciência sistêmica, com o universo do autoconhecimento que é muito bacana e hoje em dia eu diria que é fundamental, né? Então, assim, ter esse contato com esse mundo para poder, de certa forma, começar um processo de evolução, é muito importante e eu recomendo e diria para você que se você ainda não segue e por acaso você ainda não foi no encontro, está perdendo o seu tempo. Tudo tem a sua hora, né? Com certeza. Vamos lá. Vamos meditar então, pessoal? Sejam bem-vindos então. Roberto, eu vou te liberar porque eu sei que você não pode cair na meditação, senão os pacientes, daqui a pouco está ligando lá os superintendentes, os diretores ligando e falam, o que você fez? Não pode, né? Vamos colocar os pacientes para meditar também, com certeza vai ajudando. Quando acabar a pandemia mesmo, aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou assumir esse compromisso com vocês. Eu vou fazer uma respiração holotrópica, que é uma respiração mais forte, e aí o Roberto vai estar de plantão e aí todo mundo sai dessa respiração, a gente vai para o até te curtir uma balada, porque aí eu vou fazer uma respiração contrária, que é uma respiração que é para ativação, para você ficar pilhado no 220. Aí eu vou provocar insônia nesse dia em todo mundo. Gente, então, Ari, boa meditação, pessoal, boa meditação, vou voltar para o trabalho. Obrigado, Eduardo. E amanhã, sábado, amanhã no meu, né? Amanhã no seu. Amanhã no meu perfil. Amanhã à noite, convidados a participar da meditação do meu perfil. Mais um dia aí que teremos a nossa meditação. Hoje, aproveitem bastante aí com o Arindo. Legal. Obrigado. Obrigado para você. Obrigado para você. Obrigado. Até. Valeu. Tchau. Tchau. Pessoal que está chegando pela primeira vez, né? Então, gostaria de agradecer. A gente vai fazer uma meditação. Eu brinquei dessa meditação mais ativa, mas eu não vou fazer isso com vocês hoje. Fiquem tranquilos. Eu gosto de uma meditação na sexta-feira à noite. Primeiro, porque até na sexta-feira passada, quem estava, eu sei que algumas pessoas estão aí, na sexta-feira passada, eu falei a mesma coisa. Uma meditação de sexta-feira, ela tem uma característica um pouco diferente. Por quê? Primeiro, por causa do cansaço. É normal as pessoas já estarem um pouco mais cansadas na sexta-feira à noite. E outra é que, em geral, as pessoas no sábado de manhã, a grande maioria, acaba não trabalhando. Como é um feriado, amanhã é um sábado que vale como uma sexta-feira, porque domingo vira sábado e segunda-feira, feriado, é o domingo. E nós vamos ter meditação todos esses dias também, tá bom? Então, tanto amanhã como domingo na segunda-feira, todos os dias às 23 horas, a gente vai fazer uma meditação, uma respiração para não perder o hábito. Então, se por acaso você está numa disciplina de acompanhar, como eu estou vendo aí algumas pessoas que nos deram boa noite, que estão nos acompanhando todos os dias, fique tranquilo, porque mesmo no feriado a gente faz. Se por acaso você for viajar, algumas pessoas viajam amanhã de manhã, sem problema, vai estar gravado. Se por acaso você não conseguir acompanhar por causa da internet no lugar onde você estiver, às vezes acontece, você pode assistir num outro dia e fazer a qualquer momento do seu cotidiano. Às vezes acontece de a pessoa não poder fazer as 23 horas, como já aconteceu, e a pessoa, olha, fiz de madrugada, então fiz de manhã. Não tem problema. Assim, a gente fala muito essa coisa da meditação para dormir, e existem, inclusive, alguns profissionais que fazem meditação já há muito mais tempo que a gente, e são, digamos, entre aspas, especialistas nas meditações para dormir, para gerar sono. Mas a verdade é que a meditação pode ser aplicada em qualquer momento. Então, essa meditação que a gente está fazendo aqui, ela provoca sono. Por quê? Porque a gente está num momento, a partir das 22 horas, que é mais comum a gente entrar num processo de relaxamento, vai desacelerando e aí vai dando sono. Então, claro que a gente fazer uma meditação nesse momento é legal porque acaba ajudando, contribui, porque a gente vai elevar um pouquinho a oxigenação, que é o que, de certa forma, ajuda a produzir os hormônios e os neurotransmissores que precisam para chegar no sono efetivamente. Mas, se você fizer durante o dia, não significa que se você fizer, por exemplo, ah, vou fazer amanhã às 10 horas da manhã e vou dormir. Não. Não é um remédio que você toma, não é um tranquilizante que você toma e vai dormir. Amanhã, às 10 horas da manhã, se você fizer a mesma meditação, ou qualquer uma delas que a gente fez nesses últimos 10 dias, você vai fazer e o efeito é diferente. Porque, nesse momento, como você está já se preparando para dormir, então, automaticamente, o cérebro vai entrar mais em repouso e aí vai gerar um tipo de reflexo que é diferente, por exemplo, de manhã. Então, não fique preocupado de fazer uma meditação dessas que a gente está fazendo. Imagina assim, ah, mas se eu fizer às 10 da manhã, eu vou dormir depois da manhã inteira e tal. Esquece, tá? Não é assim. Da mesma forma que o próprio aparelho digestivo, né, que a gente já falou sobre os neurônios que tem lá, no momento que você começa o processo digestivo, a partir de uma refeição, principalmente uma refeição um pouquinho mais pesada, é natural que você também acabe ficando com um pouco mais sono. É normal as pessoas, inclusive em alguns países mais antigos, as pessoas fazem um cochilo, uma cesta depois do almoço. Então, eles perdem um período lá para descansar. Que é o quê? Enquanto está realizando a digestão, então, aí tem um consumo de energia, o organismo consome uma energia e aí automaticamente as pessoas acabam dormindo com mais facilidade. Inclusive, diga essa passagem, muitos brasileiros no domingo à tarde tiram o domingo à tarde para dormir, né? É muito comum. Isso também é uma questão cultural, tá bom? Então, vamos respirar? Porque se não estou falando demais, aí não vira uma meditação, vira uma live. Eu vou colocar uma trilha, vocês sabem que eu gosto de fazer meditação com acompanhamento musical. E aí, então, se vocês quiserem se concentrar na respiração e também na trilha musical. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, inclusive algumas pessoas que deixaram comentar, que participaram do meu treinamento hoje de liderança durante o dia, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Você que está entrando agora, também a gente fez um pequeno preâmbulo. O doutor Roberto Debs, que já passou por aqui, ele está de plantão hoje, por isso que está na minha página. Hoje o perfil que a gente está transmitindo ao vivo é o meu. E aí a gente vai revezando. Então, vamos relaxar. Hoje a gente vai fazer uma meditação de sexta-feira à noite. E aí, sexta-feira à noite, eu como um bom canceriano, vou fazer uma meditação bem romântica, pensando na lua. Então, vamos fazer a meditação da lua, que é uma meditação bem diferente. Das que a gente fez até hoje. E obrigado para você que está mandando coraçõezinhos aí, que mandaram aviõezinhos para as pessoas conhecidas. Então, agradeço a audiência de vocês, agradeço vocês estarem por aqui. E como vocês já sabem, a gente tenta trazer o máximo possível de conhecimento nas atividades todas que a gente faz, não só na meditação. E no caso da meditação, quando a gente melhora a qualidade do nosso ar, que a gente respira mais, usando o diafragma. Então, para você que ainda não respira com a gente, a gente respira pensando em trazer ar para a barriga. Como se a barriga estivesse expandindo quando a gente inspira. E quando a gente solta o ar, a gente vai e solta a barriga. Então, é isso aqui. É esse movimento. Então, sejam bem-vindos. A gente vai fazer a meditação. E lógico que depois da meditação, se por acaso você dormir no meio do caminho, não fique como estrangida. Que legal, Edat. Então, somos cancerianos. Canceriano é dramático, mas também é romântico. Então, é uma característica aí que é boa e que é legal. Então, um abraço para os cancerianos todos que estão aí. E vamos viver a lua hoje, sexta-feira à noite, tá bom? Que é a meditação da lua. Ela tem um sentido que é um pouquinho diferente. E aí aqui não tem nada a ver com o signo, claro. Mas a gente sabe que a influência da parte endócrina do nosso corpo leva muito à questão da lua. A lua mexe muito com a água do corpo. Então, quando está a lua cheia, a lua crescente, a lua aminguante, dependendo da lua que está, a força da lua muda. Por exemplo, tem momentos que você fica mais inchado e menos inchado, dependendo da fase da lua. E aí você melhora a tua fadiga ou não por causa da fase da lua. Porque se você retém mais líquido e incha mais, você tende a ficar mais inflamado. E aí você fica um pouquinho mais preguiçoso, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos respirar. E aí eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Parabéns, Ronanjo, mais uma vez pelo espaço que você inaugurou ontem. Tati Bontempo também, que inaugurou ontem o espaço. Ontem, dia 11 do 11, foi dia de inaugurações importantes. Duas grandes amigas inaugurando os espaços. Cada uma com as suas características. E certamente, a gente ainda vai falar muito. A gente vai até fazer live com as duas em determinados momentos. E vocês vão ter oportunidade de conhecer. Então, vamos lá. Vamos respirar. De olhos fechados. Respirando tranquilamente. Se você chegou agora, relaxa. Talvez você tenha tido uma sexta-feira bem tumultuada. Nesse momento, isso não importa. Nesse momento, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos na frente do computador. Feche seus olhos e faça uma reflexão. Será que, com todos os desafios, com todas as dificuldades que você viveu durante essa semana, todos os conflitos que você enfrentou. Talvez você tenha brigado com alguém essa semana. Talvez você tenha tido grandes desafios. E aí, de repente, respirando bem profundamente. Eu queria que você se permitisse agradecer. Isso mesmo. Não estranhe. Agradeça. Agradeça por essa semana. Agradeça por você estar aqui nesse momento. E se você chegou agora de uma semana agitada e parou aqui nessa página, parou aqui no perfil para respirar e fazer uma meditação com a gente. Com pessoas tão incríveis que estão aqui hoje. Eu queria que você se concentrasse na sua respiração. E pensasse que você conseguiu passar por todos os desafios que surgiram para você essa semana. Aqueles problemas que apareceram e que, eventualmente, você vai resolver na semana que vem. Algumas questões que ficaram em aberto. Nesse momento, eu quero que você feche esses problemas como se fossem um pedaço de papel. Deixa eles guardados para resolver lá na terça-feira. Porque agora, agora não é o momento mais de pensar no que ficou em aberto. De olhos fechados. Eu gostaria que você se concentrasse na sua respiração. E eu gostaria de convidar você para que você, de olhos fechados, visualizasse as estrelas. De olhos fechados, olha para cima. E, respirando, eu quero que você se conecte com o espaço de olhos fechados. Eu gostaria que você sentisse que você está protegido por esse céu. Protegido por todo esse espaço de olhos fechados. Eu quero que você olhe um pouquinho mais atentamente para o céu. E de olhos fechados, eu quero que você visualize a lua. Nesse momento, como se você estivesse olhando para um telescópio. Você enxerga a lua com toda a luminosidade. Olha como essa lua está maravilhosa. De olhos fechados. Sente essa lua. Sente que ela faz parte de você. Cada molécula de água que existe no teu corpo. Cada partezinha que tem no seu corpo está conectado com essa lua. Sente. Sente cada célula do seu corpo pulsando. Como se estivesse vibrando nas mesmas ondas dessa lua. E conforme você, de olhos fechados, vai flutuando e vai se sentindo leve. Como se cada gota de água no seu corpo fosse se transformando. Respira. Respira e sente cada célula do seu corpo. Cada célula de água conectada com a lua. E nesse momento, se você chega agora. Eu quero que você sinta. Que você é completamente água. E você veio da água. Como se você estivesse vindo da lua. Respira. Respira e lembra dessa água. Ouve o som da água. E nesse momento, você de olhos fechados, respirando. Sente que você está completamente em volta de uma água. Respirando profundamente. Você não sufoca. Porque você veio da água. Sente a proteção dessa água. E sente o calor dessa água nesse momento. Sente. Eu quero que você sinta o poder da água dentro do seu corpo. E de repente, você começa a se lembrar, enquanto você respira, completamente relaxado. Porque você se sente agora abraçado por essa água. Eu quero que você lembre que um dia as suas células já foram de água. E de repente, você começa a lembrar que você nasceu do líquido. Um dia, o teu cérebro reptiliano começou a se formar. E de repente, um dia, você foi um réptil dentro dessa água. Sente. Sente esse pequeno grão nessa água, nesse líquido, se desenvolvendo. E conforme você respira, você sente a proteção dessa água quentinha, onde você está. Sente. Sente a cobertura dessa água. E de repente, você, na água, começa a sentir um pulsar do coração. Sente. Sente você na água. Sente você com essa energia desse lugar protegido. E sente porque a lua influencia tanto a água que está dentro de você. Um dia, essa água toda fez parte daquele que te protegia. De um útero. De um universo. Sente. Sente a água passando pelo seu corpo. Sente o calor maravilhoso desse lugar. Você nunca se sentiu tão protegido. E talvez, nesse momento, você sinta que você não tem problemas. Respira. Respira e sente que você está se desenvolvendo nessa água. De olhos fechados. Sente que você sente que você sente que essas pequenas células de um réptil vai se transformando numa outra pessoinha. E, de repente, começa a se transformando dentro dessa água. E, de repente, começa a se criar o sistema límbico. E, de repente, você respirando dentro dessa água, você começa a perceber, de olhos fechados, respira. E sente que agora você já tem uma parte importante do seu cérebro formado. Nesse momento, você é nessa água. Mas você sente todas as emoções da sua mãe. Sente. Sente a alegria que ela está sentindo nesse momento de você estar dentro dela, mergulhado nessa água. Mergulhado nesse líquido. Um líquido que te protege, que te acolhe. Nesse momento, você sente um acolhimento. E, ao mesmo tempo, você sente os medos dessa pessoa. E, como essa pessoa sentiu medo. Respirando. E sentindo que você está totalmente protegida e envolvida num líquido. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que carrega esse líquido dentro dela. E que te protege mais do que qualquer outra coisa no mundo. Essa pessoa que poderia dar a vida dela por você. Ela também sente. E você sente tudo nesse momento. Sente as aflições. Sente a alegria. E, principalmente, sente que você está preparado para respirar. Sente. Sente que você, nesse momento, está respirando dentro desse lugar, dessa água, de olhos fechados. Se sente completamente protegido. Sente isso. E, nesse momento, eu gostaria que você agradecesse. Agradece. Por essa proteção. Por esse líquido que está te protegendo e te acalorando. De olhos fechados. De olhos fechados. Sente. Sente que você é uma pessoa abençoada. Sente isso. Sente que bacana que é. Você está se desenvolvendo. Sente. Sente. Sente tomando forma. Sente você sendo construído com tanto amor. Sente essa água em volta. Sente essa tranquilidade. De repente, você percebe o quanto você é feliz. Sente essa água. Sente essa paz desse lugar. E, respirando, eu quero que você se permita agradecer. Agradecer essa proteção que você recebe. E, de repente, você, de olhos fechados, você percebe, finalmente, o que é amor incondicional. Respira. Respira e sente o quanto a proteção da lua protege a água do seu corpo. E, de repente, você, sem perceber, lembrando um pouco os arquétipos de proteção. E, aí, de repente, a barriga da sua mãe se transforma numa lua. Respira. Respira e sente que você está dentro de uma lua. Protegido por uma água. Nesse momento, você é completamente coberto por água. Por líquido. E, de repente, você começa a lembrar que o seu corpo, a maior parte dele é formado por água. E, conforme essa lua vai se transformando, você também vai se transformando em cada fase. E, de repente, você tem as fases boas. As fases más. Existem os momentos difíceis. Mas você está protegido por essa lua. Respira. Respira e sente que você faz parte dessa lua. Faz parte desse redondo, desse círculo de proteção. Respirando profundamente. Sente que você agora está preparado para caminhar com as próprias pernas. E, de repente, você não precisa mais ficar aí dentro. Porque agora você já está grande o suficiente. E, de olhos fechados, eu gostaria que você se permitisse sair daí. E sentisse que você ainda tem essa proteção. Que essa proteção, quando você olhar para a lua, todas as vezes que você olhar para a lua, você vai lembrar. Porque é tão importante a água. E todas as vezes que você entender que grande parte do seu corpo foi formado por água. E que os líquidos do seu corpo vão se transformando conforme a lua vai se transformando. E aí você sente essa água circulando agora dentro de você. Sente os líquidos do sangue. Sente. Sente cada milímetro de líquido circulando no seu corpo. A cada copo de água que você bebeu ao longo do seu dia, dos seus dias. Circulando. Fazendo com que você desinflame. Que você se torne mais saudável. Eu quero que você tire qualquer inflamação que tem dentro do seu corpo nesse momento. Libera isso conforme você expirar. Inspira bem forte. E inspira e sente essa água purificando você. Sente essa água circulando pelo seu corpo. Por cada vaso. Por cada célula. Por cada molécula. E nesse momento você que já viveu na água. Você que já foi uma pequena célula. Um pequeno grão dentro daquele oceano. Daquele planeta lua. E foi se desenvolvendo e ficando pequeno dentro da lua. E você se sentiu preparado pra sair. E caminhar com as próprias pernas. Nesse momento eu quero que você respirando bem profundamente. Agradeça por cada gota de água que tem no seu corpo. Que nesse momento te purifica. Que faz com que você se torne mais saudável. Respira. Respira e agradece por essa água que circula no seu corpo. Pelo sangue que circula no seu corpo. E conforme essa água, esse sangue, todo endócrino que está dentro do seu corpo circulando. Pra se tornar um elemento como você é. Uma pessoa saudável. E depois dessa meditação você vai se sentir mais saudável. Porque eu permito que você, nesse momento, fique mais saudável. Respira. Respira e sente que você está mais forte. Como se fosse um oceano nesse momento circulando. Porque de repente uma fase da lua faz com que todo o líquido do seu corpo fique em evolução, em transformação. E de repente você percebe essa energia que está dentro de você. E talvez agora você sinta a paz e a tranquilidade de algumas fases da lua. E sinta a energia e a palpitação e a vibração e o calor de outras fases da lua. E nesse momento eu gostaria que você, de olhos fechados, mais uma vez, olhasse pro alto e enxergasse aquela lua. A sua lua. A lua a qual você já fez parte. E de repente a lua que cresce dentro de você. E nesse momento eu queria que você agradecesse a lua. Por todas as noites, mesmo por trás das nuvens, ela vai estar lá transformando a tua vida todos os dias. Para nos dias mais difíceis. Quando você acha que a lua não está lá. Porque de repente na lua nova a gente acha que está sem proteção. Que ela não está protegendo a gente. Mas ela está lá. Simplesmente por causa do movimento dos planetas. Em outros momentos ela está lá enorme. Às vezes uma lua azul. Às vezes uma lua amarela. Às vezes uma lua vermelha. Dependendo do teu estado de emoção. Você vai olhar pro alto e vai ver uma lua colorida. Com as cores que você pintar. Que você colorir. E nesse momento. Eu gostaria que você. Com essa força da lua. Fosse abrindo os olhos. Vai voltando da sua meditação. Agradecendo pela oportunidade que você tem. De ser acompanhado diariamente. Por uma lua. Que faz com que a tua vida se transforme em ciclos. Às vezes de coisas boas. E às vezes de coisas ruins. E como a volta dos planetas. E o movimento de expansão do universo. A gente lembre. Que tudo passa. Gratidão. Pela confiança. Gratidão por você. Estar aqui com a gente. Nessa noite. Se por acaso você entrou no final da meditação. Depois você pode assistir a gravação. Vai estar lá no IGTV. Pra você que. Tá nos acompanhando. Desde o primeiro dia. Já sabe. A gente sempre pergunta. Como que você tá se sentindo nesse momento. E se você tiver. Sentindo essa energia da lua. Esse brilho da lua dentro de você. Eu gostaria que você dormisse. Mais relaxado. Do que qualquer outro dia. Do que qualquer outra meditação. Porque de repente sexta-feira à noite. É a oportunidade que você tem. De dormir com a lua. Talvez a sua janela esteja fechada. Talvez aonde você estiver. Possa até estar chovendo. Mas pode ter certeza que a lua tá lá. Porque quando você lembrar. Que é essa água que circula no seu corpo. Que é essa água que um dia você. Já esteve. Fazendo parte dela. Sempre vai estar te protegendo. Como esse ar que você inspira. É essa água que circula no seu corpo. Que torna você. Uma pessoa mais grata. Uma pessoa mais feliz. E talvez. De repente. Alguma gota de água. Caia como uma lágrima. Pra lembrar. Que você é feito de água também. E essa lágrima é pra lembrar. Que você é humano. Que você tem emoções. Muito. Muito obrigado. Por você ter essa lua. Por você. Carregar essa lua dentro de você. Porque ela também me ilumina. Muito. Muito obrigado. E aí. Escreva. Como você está se sentindo. Eu espero que você esteja bem. Espero que você. Tenha sentido. Essa lua. E esse momento. De o quanto a gente também é água. Que bate na rocha. E vai se transformando. Pra se moldar. Nos diversos desafios. Do nosso dia a dia. E a cada rocha. A cada desafio. A água vai tomando novas formas. E ela vai flexibilizando. E vai se moldando. E honestamente. Ela vai se tornando mais feliz. Porque a cada desafio. A cada modelagem. Ela se transforma numa nova água. Numa nova pessoa. Ela vai se tornando. Gratidão. Desejo. Um bom final de semana. Pra você. Que você tenha uma. Uma noite de sono maravilhosa. E principalmente. Pensando que se você está chorando. É porque. Você encontrou água. Dentro de você. Quantos meses. Quantos meses. Que estava seca. Essa fonte. E de repente. Foi nessa meditação. Que você se conectou com a sua lua. E que você lembrou. Que você também. Tem essa emoção. Que você também pode sentir. Você pode se permitir. Se emocionar. E por que não chorar. Por que não. Sentir que. Você também é humana. Como a sua mãe foi. Como seus pais foram. Fica bem. E eu tenho certeza que. Essa noite de sexta-feira. Vai ser uma noite especial. Dormir sobre a luz. Sobre a luz da lua. Fala pra gente. Como que você está se sentindo. Patrícia. Continuar chorando. E pensa que isso é muito bom. Patrícia. Talvez. Você estivesse segurando. Esse choro já há um bom tempo. E de repente. A lua fez você chorar. Como é bom chorar. Sob a luz da lua. Não é? Quem mais? Escrevam. No chat. Vamos abrindo os olhos. Quem ainda está aqui na meditação. Se por acaso você dormiu. Então. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Lembre-se. A meditação é justamente para isso mesmo. Eu quero sentir que eu vou deixar vocês desligar dessa live e que vocês vão estar bem. Cada um com a sua identidade, com o seu sentimento. E se por acaso você precisar, pode me chamar no mensagem, no box, estou à disposição. O importante é você ficar bem. E para quem chegou no finalzinho, quem chegou agora, assiste depois o vídeo. Vai estar lá no IGTV. Compartilha com o aviãozinho para as pessoas que você acredita que mereçam. Tá bom? Então. Bom descanso para vocês. E eu peço que vocês compartilhem depois. Qual foi a sensação de vocês lá na gravação da live. Para que vocês possam deixar o depoimento de vocês. Infelizmente, os depoimentos que vocês escrevem aqui no ao vivo, eu acho uma falha, na verdade. Do IG, do IGTV. Porque o Instagram não deixa salvos as conversas. E a gente acaba não tendo essa memória. Então, se você puder, depois que tiver gravado, poder compartilhar como que você se sentiu. E principalmente agora, se você está bem. Aí eu agradeço muito. Tá bom? Bom descanso. E bom final de semana. E até amanhã, às 23 horas, com mais uma meditação. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.